Neste desafio vamos fazer aqui um exercício que pode, à primeira vista, parecer relativamente simples, mas que eu vou propositadamente complicar. Trata-se de criar um formulário, uma form, que não tem borda. E essa circunstância impede, por natureza, que esse formulário possa ser arrastado com o mouse. Então nós vamos criar um mecanismo que vai permitir mover um formulário que não tem a barra de arrastamento. Este é o exemplo do formulário que nós vamos criar. E aqui não interessa muito a questão dos nomes para os labels ou para as textboxes. Não. Nós temos aqui textboxes, temos aqui labels, temos aqui também um contentor, que é um grupo, um painel de grupo, e temos aqui um botão. O botão serve para sair. O que acontece aqui é que, naturalmente, nós não teríamos a possibilidade de poder movimentar este formulário. No entanto, nós vamos poder movimentar o formulário, agarrando o formulário em qualquer um dos seus espaços, mas, e aqui está a novidade, que é a seguinte, se fosse só isto seria relativamente simples, mas nós queremos também poder movimentar quando nós clicamos, por exemplo, dentro do próprio grupo box. Ou, por exemplo, quando clicamos por cima do formulário. E eu vou ter a ocasião de mostrar, para quem quiser assistir, obviamente, à solução, qual é o problema de nós conseguirmos colocar o formulário funcionar em termos de arrastamento, mas descurarmos os outros controlos. Obviamente que depois também, aqui vamos colocar aqui uma opção para sair. Está então lançado o desafio, vou sugerir agora que tentem executar este desafio, e que depois regressem para ver a solução que eu encontrei. Vamos então à solução, e eu chamo desde já a atenção que a solução não é tão simples como possa parecer inicialmente. Então vamos criar aqui o nosso projeto, new project, vamos-lhe chamar desafio, neste caso 1021. Temos aqui então o nosso formulário, vou arranjar aqui espaço, como é normal. O nosso formulário não interessa muito bem qual a dimensão do formulário, o que nós vamos fazer aqui é colocar algumas text boxes, alguns labels, e também um botão, uma group box, neste caso. Ora, então vamos ter aqui um group box, dois cliques, vamos colocar aqui um label, dois cliques, vamos colocar uma text box, dois cliques, e finalmente um button, dois cliques. Bom, temos então aqui todos os elementos que nós vamos necessitar, eu vou colocar aqui o grupo box deste lado, dentro do grupo box vou também colocar depois ali uns labels, vamos imaginar que este label seria para identificar, por exemplo, aqui este campo de um determinado formulário de preenchimento, ok? Então nós temos aqui um label dentro, ou melhor, um label e uma text box, vamos copiar e colar, e vamos colocar aqui mais uma vez, ok? Vamos aqui fazer o seguinte, vamos selecionar todos estes, e vamos copiar e vamos colar aqui dentro, ok? Isto para simular aquilo que seria então um formulário com vários contentores. E o que é que eu estou a referir em relação aos contentores? Contentores são objetos especiais dentro da Windows Forms Applications, que são objetos que têm como principal funcionalidade agrupar outros objetos. E reparem que se eu agora movimentar, obviamente, ali dentro do grupo, todos os meus labels e as minhas text boxes vão juntas. Bom, aqui eu vou colocar simplesmente sair, e vou fazer aqui um duplo clique para passar ao meu código e colocar aqui application.exit, apenas para ter um mecanismo para sair do meu código. Vou aproveitar, já que estou aqui no código, para fazer os meus famosos separadores, que depois serão muito úteis para vocês poderem analisar o código quando descarregarem o projeto e forem então verificar como é que eu fiz esta solução. Bom, posto isto, o que vai acontecer então é o seguinte, de uma forma natural, o que iria acontecer com um formulário deste tipo é que nós vamos ter aqui em cima esta barra que nos permite arrastar o formulário. Se nós clicarmos aqui no meio, que é o que eu estou a fazer agora, e tentarmos arrastar, não existe esse comportamento por defeito. Bom, o que nós vamos fazer é remover esta barra toda e deixar de existir então este mecanismo que nos permite arrastar. Então, para isso, nós vamos selecionar o formulário, vamos colocá-lo inicialmente no centro para aparecer aqui nesta área, mas vamos aqui ao border. Neste caso aqui, vamos pegar aqui, onde ela está aqui, no form border style, e vamos dizer que é known. Ora, desapareceu o border style, o que quer dizer que neste caso, eu agora tenho aqui este formulário, eu vou colocar aqui o código desta forma para vermos o formulário, mas como podem observar, eu não consigo movimentar. Ora, como é que nós vamos resolver então isto numa primeira fase? Vamos aqui criar, na raiz da nossa classe, duas variáveis. Uma variável booleana, bo, mover igual a false. Significa que existem dois estados, mover igual a false ou mover igual a true. Já vamos ver depois como é que isso funciona. Vamos também criar aqui uma estrutura do tipo point. O point é uma estrutura que contém dois valores, o valor x e o valor y. E vocês vão já ver a importância disto. Poderíamos usar um x inteiro e um y inteiro, mas usamos um point que assim agregamos estes dois valores na mesma variável. Vamos lhe chamar aqui posição inicial. Bom, posto isto, nós vamos agora fazer o seguinte. Vamos imaginar aqui que no nosso formulário, nós queremos ter um evento que acontece com o nosso mouse, quando agarramos o nosso formulário em qualquer um dos seus sítios. Ok? Menos ainda aqui nos labels e nas textboxes, etc. Nós aí depois já iremos tratar disso. Então eu vou agarrar aqui e a partir do momento em que eu carrego o meu mouse, eu vou querer dizer que a partir desse momento eu quero mover o meu formulário. Bom, então como é que nós fazemos isso? Existe aqui na secção dos eventos, vários eventos, entre eles o mouse down. Então nós vamos procurar aqui o mouse down, e vamos simplesmente fazer um duplo clique. Bom, agora já preparando aquilo que eu vou fazer no futuro, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos libertar aqui o form 1. Vamos libertar o nosso formulário deste nome. E já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Eu aqui em vez de form 1 mouse down vou colocar geral. Ok? Então tenho este nome alterado. Bom, o que acontece agora é que eu vou poder criar aqui outros 3 eventos. São 3 eventos porquê? Porque nós temos o mouse down, que é quando eu carrego no botão do mouse. Vamos ter o mouse up, que é quando eu deixo o botão do mouse. Nós sabemos que para arrastar qualquer coisa, como acontece aqui, eu estou a pressionar o meu mouse, e quando eu largo eu vou ter então o meu arrastamento terminado. E vamos ter aqui um mouse move. O mouse move acontece quando nós estamos a movimentar o nosso cursor do mouse por cima de um determinado elemento. Ok? Bom, eu já coloquei aqui vários separadores, e agora reparem o que é que iria acontecer aqui. Estes 3 eventos, neste momento, não estão associados a nenhum objeto. Porque eu propositadamente removi daqui, aliás, ele está associado aqui ao mouse down. Nós vamos fazer já aqui uma experiência que é associar o mouse down, o mouse up, neste caso vamos colocar aqui o mouse up, e o mouse move. Vamos associá-los aqui diretamente ao meu formulário. Ok? O meu formulário já tem então estes 3 eventos. Bom, o que é que eu vou fazer agora nestes eventos? Estou aqui, coloquei o formload, não sei se vou necessitar dele, eventualmente sim. Mas já vamos ver então o que é que eu vou fazer. Bom, quando o mouse é pressionado, eu vou dizer que mover é igual a true. Isto é, eu estou preparado para mover o meu formulário. Vou também guardar a posição do meu formulário no point. Então, neste caso, eu vou colocar posição inicial, é igual a new point, e agora eu vou simplesmente definir o x e o y. Ora, o x e o y eu vou buscar a este mouse event args, e ali ó, é e.x e e.y. Bom, aqui o y, obviamente, é um y maiúsculo. Posto isto, temos aqui depois o mouse up. O mouse up vai dizer que terminou a minha movimentação. Neste caso, mover é igual a false. Onde vai acontecer então toda a magia do movimento é aqui no interior do mouse move. E não é nada de extraordinário. O que é que eu tenho que verificar? If mover, isto é, se eu tenho o meu mouse pressionado, porque se eu não colocar esta questão aqui, o que ele vai fazer é mover o formulário assim que eu tiver o mouse por cima dele, então eu quero saber se eu estou também a clicar no botão. E é isso que vai acontecer aqui. Se ele verifica que mover é igual a verdadeiro, então o que é que ele vai fazer aqui? Vamos fazer aqui um point novo, igual a new point, e este ponto, ou melhor, neste caso não vamos fazer aqui new point, mas vamos fazer assim point to screen, e vamos buscar o e.location. O location é também uma estrutura do tipo point. Basicamente nós estamos a criar aqui um novo ponto. O novo ponto que contém as coordenadas do meu mouse, onde eu fiz o clique. Bom, o que é que eu vou agora fazer aqui? Location. Location vai ser igual a new point, e agora vou utilizar aqui valores deste novo ponto, e também do posição inicial. Então eu vou colocar aqui novo ponto x, e estou-me a referir obviamente a este ponto que eu criei aqui, peço desculpa, mas vamos agora subtrair ele, o desse ponto posição inicial ponto x. Isto é, aqui se nós não colocarmos o desse também irá funcionar, não há qualquer problema, portanto eu estou a utilizar aqui, neste caso também, este ponto. Finalmente, nós estamos a definir aqui a variável x, vamos definir a variável y, que se dá em tudo igual a esta, só que neste caso, vamos colocar aqui y, e vamos colocar ali o y. E temos o nosso código feito, mas agora reparem o seguinte, vamos aqui executar e ver se está tudo a funcionar corretamente. Se eu agora agarrar aqui, eu vou poder movimentar, ok, eu clico, pressionando sempre o botão esquerdo do mouse, movimento, e depois largo o botão esquerdo do mouse, e já não consigo movimentar. Teríamos o nosso exercício resolvido, não fosse o caso de nós termos aqui os labels, e a group box, reparem que eu estou a conseguir arrastar, mas se eu tentar fazer isso aqui dentro, não consigo. E porquê? Porque esta área daqui faz parte do meu formulário, mas não está abrangida por aquele mecanismo de arrastamento. Se vocês se recordam, no início deste vídeo, o que eu fiz foi selecionar o formulário, e atribuir-lhe diretamente, aqui, o geral mouse down, mouse up, e mouse move. Ora, eu posso fazer isto de uma outra forma. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tentar criar ou atribuir a todos os controlos, exceto às textboxes, e ao botão, porque eles não darão para agarrar, eu vou atribuir-lhes, então, aquele evento, ou aqueles três eventos, neste caso. Então, para isso, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte, vamos criar um método, vamos criá-lo aqui, bem espaçado, para vocês verem que há aqui alguma complexidade, porque vamos criar um método, ou uma função, como lhe queiram chamar, que é uma função recursiva. O que é que ela vai fazer? Eu já vou explicar, é mais fácil fazermos assim. Private, void, adicionar eventos aos controlos. Ok? Vamos colocar assim. Esta função que nós vamos aqui criar, vai ter um parâmetro, chamado, que é do tipo controle, e que nós vamos colocar como contentor. Ok? Vamos lhe chamar contentor. Bom, posto isto, o que vai acontecer aqui é o seguinte, para que é que vai servir esta função? Eu vou pedir para que ela seja executada, e ela vai fazer uma interação, isto é, vai percorrer todos os controlos que existem dentro do meu formulário. Isto é, todas as labels, todas as textboxes, etc. E também os botões e as groupboxes. Então eu vou fazer o seguinte, for each control cncontentor.controls, isto é, eu estou a dizer que, quando eu chamar esta função, vou-lhe passar um parâmetro, que é um controle. O primeiro parâmetro que eu lhe vou passar, obviamente, será o próprio formulário, que é o contentor principal. Eu quero é que depois ele vá fazer uma interação, por todos os controlos do meu formulário. E por isso é que eu passo para ali o formulário. Ok? Mas vocês já vão perceber como é que isto vai funcionar. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Primeiro, eu quero saber qual é o tipo de controle que foi encontrado na interação, em cada volta da interação. Portanto, eu vou colocar aqui type, tipo, é igual a c, que é o controle que está a ser analisado, ponto, getType. Ora, o que é que esta função vai fazer? Vai guardar aqui dentro do tipo, qual é o tipo de controle que eu estou a analisar nesta volta. Seja ele um label, uma textbox, um botão, uma groupbox, ou até o próprio formulário. Então, o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou perguntar, se tipo for diferente de, e eu não quero atribuir os meus eventos do mouse, nem às textboxes, nem ao botão, porque esses têm comportamentos específicos. Eu não vou agarrar na textbox e arrastar. Quando eu clicar na textbox, vai permitir que eu preencha o texto, correto? Então, eu vou dizer aqui que não quero, nem nas textboxes, nem no botão. Então, se o tipo for diferente de, type of, textbox, e, ainda assim também, tipo for diferente de, type of button, então, se for diferente destes dois tipos, o que eu vou fazer aqui dentro é, atribuir ao control C, os dois eventos. Então, C.mouseup, ou neste caso, vamos colocar aqui, por exemplo, mousedown, vamos começar pelo mousedown, a ser mais igual, e agora reparem, o que é que eu vou colocar aqui? geral, underscore, mousedown. Vou atribuir também, os outros três, ou os outros dois eventos, o mouseup, o mouseup, e o mousemove. Aqui mouseup, e aqui mousemove. Ora, o que é que vai acontecer então? Por cada um dos controlos, que não sejam nem do tipo textbox, nem do tipo button, ele vai atribuir os três eventos, o mousedown, o mouseup, e o mousemove. Isto vai me garantir que, os meus labels, e também a minha groupbox, tenham este evento. Mas vai acontecer aqui um problema, é que ele vai atribuir apenas aos controlos, que fazem parte da coleção de controlos, do meu formulário. não vai atribuir automaticamente, aos controlos que estão dentro deste contentor, que funciona aqui neste caso, como se fosse um formulário, dentro de outro formulário. Então, porquê que esta função passa a ser recursiva? É que eu agora vou colocar aqui o seguinte, se o controle que eu estou a analisar, tem controlos, isto é, se o control.controls.count, for diferente de zero, isto é, se este objeto que eu estou a analisar, é um objeto que permite ter outros objetos dentro de si, então o que ele vai fazer é chamar outra vez, esta função que aqui está. Então, vou colocar adicionar, eventos.control, e o que é que eu vou passar para lá? Vou passar o C. Ora, o que é que eu estou a fazer aqui? Ele analisa, mete lá dentro do meu controle, os eventos que aqui estão, mas depois vai verificar, olha, mas será que este controle também tem, outros controlos dentro dele? se tem, então ele vai executar isto, sendo que este contentor, que aqui está e que é analisado, passa a ser, por exemplo, neste caso concreto, o meu groupbox. Então, com isso, eu estou a ter a garantia absoluta que nem só, não só os labels que estão aqui, vão ter estes três eventos, mas aqueles que lá estão dentro, também vão ter. E o próprio grupo, também vai ter isso. Ora, falta-me apenas aqui colocar o seguinte, que é dizer aqui no formload, eu vou até colocar o formload aqui, um bocadinho mais para cima, lá para o topo, não há qualquer problema ficar cá em baixo, mas eu vou colocá-lo aqui até neste lado, ok? No meu formload, o que eu vou colocar aqui é dizer que, ele vai adicionar, controlos de this. Ora, o que é que eu estou aqui basicamente a dizer? Estou a dizer aqui ao sistema, que, eu quero que, assim que a form seja carregada, ele adiciona os eventos a todos os meus objetos, ok? Neste caso desse, isto vai passar para aqui, ele vai colocar aqui o formulário, vai começar a ler todos os objetos, vai começar a distribuir os eventos por cada um dos objetos. Vamos então verificar agora, se não temos nenhum erro, ok? Nós conseguimos arrastar o nosso formulário, mas agora se eu agarrar no grupo box, eu também consigo arrastá-lo. E se eu agarrar aqui no label, também consigo. E neste label, também consigo. Obviamente que nas textboxes nós temos um comportamento diferente, porque elas serão supostamente necessárias para nós preenchermos um formulário, e obviamente aqui no botão sair, eu consigo terminar a minha aplicação. E aqui está apresentada a solução para este desafio.